Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Alguns acontecimentos que a espiritualidade me mostrou e eu quero estar compartilhando com vocês, meus seguimores. Primeira previsão, uma boate, uma danceteria em Fortaleza, na cidade metropolitana de Fortaleza. Uma danceteria, uma boate, uma casa de shows à noite. Na frente dessa, o muro da frente dessa casa de shows é preto, tá? Mesclado, marmorizado. E na frente dessa casa de show, dessa danceteria, tem um estacionamento de um supermercado. Foi o que a espiritualidade me mostrou, um corre-corre, pessoas sendo, até mesmo, pessoas sendo resgatadas como se tivesse acontecido algo, tá? Eu não via desencarno, mas eu via pessoas feridas, pessoas sendo socorridas, tá? Algo envolvendo essa danceteria no Ceará, em Fortaleza, na cidade metropolitana de Fortaleza, tá? Um outro acontecimento, um acidente com quatro turistas. Eu vi quatro turistas, tá? Infelizmente, se machucando num passeio, tá? Num passeio em Porto de Galinhas, tá? Sendo noticiado aí, em Porto de Galinhas, quatro turistas machucados, tá? Podendo acontecer desencarne com um desses turistas. Vejo negatividades que vem envolvendo uma fase cinza tempestativa em cima dessa cidade de Porto de Galinhas. Um acontecimento em Porto de Galinhas envolvendo um artista de rua também, tá? Um artista de rua em Porto de Galinhas podendo ser agredido, tá? Eu vi ali um artista de rua correndo risco em Porto de Galinhas. Uma pessoa desequilibrada em Porto de Galinhas causando algo também, tá? Isso que a espiritualidade me mostrou referente a Porto de Galinhas. Outra previsão, tá, gente? Outra previsão, tá? É na cidade, tá? Na cidade de São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo. Um acontecimento envolvendo políticos, tá? Polemicamente acontecendo aí nos próximos meses, tá? Um acontecimento envolvendo políticos em São Paulo. São Bernardo do Campos virando polêmica, sendo noticiado nos telejornais e nas redes sociais, tá? Sendo noticiado por tempo, tá? Porque é algo que vai ser investigado, é algo que vai ser notoriado aí referente a político, tá? E referente a essas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo envolve dois homens da política, tá? Muito famoso e muitos conhecidos. Já entrando nessa parte política com previsões, muitas pessoas vêm perguntando pra mim do novo ministro do STF, tá? O que eu via referente ao novo ministro do STF, tá? A espiritualidade mostra uma armadilha, uma polêmica, tá? Uma verdade, algo se levantando contra esse ministro, esse novo ministro, tá? Fazendo a ruptura desse novo caminho profissional dele. A espiritualidade mostra que ele não irá muito adiante, tá? Como ministro, algo se levanta contra ele, tirando ele desse caminho profissional. Levando ele a uma nova jornada, sendo notoriado aí, nos próximos seis meses, uma grande mudança, tá? Referente a esse novo ministro. Então eu vejo que é um ministro que ele não vai ter muito caminho, tá? Referente ao STF, tá? Referente à política também, tá, gente? Quero reforçar uma previsão referente a um problema de saúde sério envolvendo, tá? Janja, a mulher do Lula. Janja, a mulher do Lula, passando uma fase tempestativa, uma fase cinza, em sua saúde. Inesperadamente acontecendo internações, podendo ir a cirurgias e fases de muita dor, muita luta. Eu via ela chorando muito, preocupada, por noites até mesmo desequilibrada, com alguma situação pessoal, emocional na vida dela. Um corte, uma ruptura, podendo haver até a separação entre Janja e Lula, tá? Algo que vem rompendo, trazendo cortes e novos caminhos. Também sobre política, sobre políticos, que vocês pedem muito, tá? Referente à energia do Lula, o Lula passando atritos, criando aí situações onde vem situações planejadas em cima dele. Alguma situação que vem envolvendo cortes, lutas, batalhas. Cuide do coração com problemas cardíacos, tá? Que a sua saúde pode se debilitar a qualquer momento, Luiz Inácio Lula da Silva. Vejo também dores, lutas, cortes, perdas, prejuízos, situações jurídicas podendo se levantar e trazer situações pesadas com grandes obstáculos no caminho de Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos três meses, tá? Corte, separação de relacionamento, casamento e uma ruptura de uma prosperidade em união. Uma ruptura muito grande numa parceria na vida de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Jair Messias Bolsonaro também entra numa linha de corte, separação emocional, casamento, podendo romper com alianças, tá? Conflitos familiares levantando polêmicas, brigas e discussões entre Bolsonaro e os filhos, tá? Algo polêmico que levante-se contra eles, contra pais e filhos, trazendo negatividades. Bolsonaro, eu vi uma grande cirurgia, tá? Uma grande cirurgia vindo aí no caminho do Bolsonaro, onde traz uma grande batalha. Infelizmente, a espiritualidade mostra, até mesmo ele podendo sofrer embolia pulmonar. O Bolsonaro também entra num caminho de cortes profissionais, podendo aí a espiritualidade mostrando ele, até mesmo com assuntos de obstáculos e armadilhas, acusações se levantando contra ele, problemas jurídicos, tá? Dele até mesmo se resolver com a justiça, com assuntos que sejam de armadilhas, tá? Situações que venham planejadas contra ele, situações que envolvem também algum perigo, tá? Alguma coisa aí que envolva algo na rua, um acontecimento igual houve com ele da facada novamente, tá? Então, tudo isso pode acontecer novamente na vida do Bolsonaro, porque essa energia, ela vem aí, infelizmente, ganhando força em cima dele, trazendo ele também com grandes cortes, decepções, cirurgias, choro, lutas, batalhas pessoais, conflitos familiares, cortes e separações no casamento, tá? Então, são previsões inéditas que eu estou trazendo aqui pra vocês, tá? Referente a algumas situações do Brasil e algumas situações políticas. Um deputado muito querido, um deputado muito querido, tá? Perdendo a vida num acidente trágico, sendo notoriado, tá? Um deputado muito querido, tá? E me dá até um negócio, me dá uma situação de dor, tá? De angústia, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que está fazendo o bem pra muita gente, tá? É uma pessoa que vai ser notoriado, assim, um poder, uma questão de honra após a sua partida, ele deixando um legado. Então, eu vejo que é um deputado do povo que, infelizmente, a vida vem causando essa tragédia. Um deputado deixando a gente com essa tragédia, tá? Outra situação, tá, gente? Vai ter, tá? Vai ter um avião, infelizmente um avião, um avião particular, tá? Um avião particular com alguns empresários, tá? Um avião particular com alguns empresários. Na hora de levantar voo, esse avião vai ter algum problema. Infelizmente, eu vejo uma grande explosão, tá? Uma grande explosão com um acontecimento envolvendo alguns empresários com um jato particular, tá? E esse jato particular vai ser notoriado porque são empresários, até mesmo grandes empresários conhecidos da mídia, tá? E pessoas importantes, até mesmo, que envolvem um grande conhecimento notoriado no nosso país, tá? Então, grandes empresários, aí, certifique-se das suas aeronaves, tá? Porque um grande acidente, uma explosão aí, infelizmente, até mesmo na decolagem, pode acontecer. Vindo aí fatalmente, com uma grande tragédia, acontecer aí, essa tragédia aí, tá? São situações espirituais de previsões novas, previsões negativas, que eu quis trazer primeiro, tá? Depois eu vou trazer algumas outras previsões, que são previsões mais leves. Mas essas previsões são previsões necessárias, que a espiritualidade pediu pra mim estar trazendo, tá? Um grande, um grande, um grande, eu vi algo sendo criado, tá? Como se fosse um foguete, tá? Ou uma bomba, tá? Ou até mesmo algum artefato que possa causar uma explosão muito grande no interior de São Paulo, tá? Algo sendo criado, algo fora aí dos padrões de cientistas, algo que a pessoa mesmo venha criando, tá? E um grande acidente envolvendo, como se fosse uma explosão, envolvendo um artefato explosivo muito grande no interior de São Paulo, tá? Um posto de gasolina sendo refém, também alvo, tá? De grandes pessoas aí maldosas, tendo armadilhas. E eu vi um grande empresário na mão de pessoas aí sendo notoriado. Um grande empresário do mundo dos combustíveis, da Petrobras, aí passando por momentos de pânicos na mão de pessoas que vêm armadilhando causas, tá? Referente à tirada de dinheiro, a sequestro, a situações assim, tá, gente? Eu tenho que ver o que eu falo, porque senão o Instagram eles acabam derrubando a minha life, tá? Então, mas eu tô falando e eu acredito que vocês estão entendendo bem essas previsões, tá? Outra coisa também, gente, vai nascer uma criança, tá? Vai nascer uma criança no estado do Recife, tá? Tá me falando pra mim que é em Garanhuns, tá? Lá no Recife, tá? Em Garanhuns vai nascer uma criança, tá? Que essa criança, ela vai ser notoriada, tá? Essa criança, ela vai ser notoriada, porque essa criança, ela vai nascer com alguns artefatos estranhos, tá? E falando aqui, gente, claramente, essa criança, ela vai nascer com chifre, tá? E com rabo, tá? Com rabo de animal, tá? Uma criança em Garanhuns, tá? E essa criança, ela vem de um pacto satânico, tá? Então, a espiritualidade mostra que o anticristo, antes da chegada dele, ele já manda vários soldados, até mesmo pro mundo físico, pra já ir se preparando, tá? O anticristo, ele não vai agir sozinho, ele vai agir com uma grande seita ao redor dele, tá? E várias situações, várias pessoas dessas seitas já estão chegando, tá? Já estão colocando o pé no mundo, tá? Então, era isso que eu queria falar também, referente a esse nascimento, que vai ser notoriado em Garanhuns, no estado do Recife, tá? Com uma criança anormal, nascendo com rabo e chifre, tá? E é uma situação de pacto luciferiano, de ação satanista, tá? A espiritualidade mostra essas situações espirituais. Essas são algumas das previsões. Logo eu volto com mais algumas previsões com vocês, gente. Gratidão a todos, gratidão a todos que rezaram por mim. Já estou bem, estou aqui novamente com vocês, com várias lives. E se Deus quiser, agora a gente vai indo em frente com mais e mais previsões pra vocês. Quero falar também hoje, gente, que mais tarde eu vou fazer uma live com vocês de cura e de perguntas e respostas, tá? Pra vocês, tá, gente? Vou trazer mais algumas lives também de previsões, signos, sonhos e muito mais, gente. Voltei e com tudo. Um beijo grande, fiquem com Deus e um bom dia. Um beijo grande, fiquem com Deus e um bom dia.